Rapaz do Senhor, meus irmãos, aparece muita expressão, meus irmãos, pedindo a oração, né, meus irmãos. Pedi pra me orar pelos enfermos. Como hoje apareceu duas pessoas, mandou mensagem. Júri, ora pela minha mãe, minha mãe tá com câncer, ela já foi nos hospitais tudinho, mas até agora ela não ficou curada. Aí eu falei pra ele. Aí outro já ditado e falou, Júri, ora pela minha mulher, Júri, porque minha mulher tá igual aquela da Bíblia, com frutos de sangue. Aí, ainda bem que meus irmãos, quando eu falo pra eles, não ficam com raiva, mas tem algumas pessoas que ficam com raiva, não tem? Quando eu mando assim, não, você tem que orar, você mesmo tem que orar. Você, como diz a palavra do Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta, fala secretamente com Deus, Deus te ouvirá. Meu irmão, Deus ouve cada um de nós, meu irmão. O que que Deus quer? Que nós se ajoelhem, que nós fale da nossa boca, fala com Ele, com Deus, Deus responde. Deus responde a cada um de nós, meu irmão. Deus não só responde aos pastores, os diáclos, não. Deus responde a cada um de nós, Deus responde. Mas Deus quer o que? Sinceridade, a tua fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreu 11, 6, sem fé, impossível agradar ao Senhor. Se você tiver fé, você vai ver, você vai ver. Deus vai responder a tua oração. Não fica chateado, não, quando eu falo pra você, eu mando você orar. Mas Deus, mas Deus diz essa palavra mesmo, orar um pelos outros. Mas Deus quer ver, quer ver o que de nós? É o nosso esforço. É o nosso esforço que Deus quer ver. Nós ali, buscando a Ele. Nós ali, enfrentando, indo, as lutas, pelejas. Não ficando assim, ligando. Ah, irmão, olha por mim, eu tô passando por isso. Aí fica esperando a oração dos irmãos. Aí a pessoa só fica em casa, sentada. Não, nós mesmo tem que ir. Nós mesmo, irmão. Tem que se ajoelhar, falar com Deus. Que Deus responde. Deus responde cada um de nós. Mas o que Deus quer? Que nós se humilhe a Ele. Deus diz na sua palavra. Aquele que se humilha, será exaltado. Não aquele que será humilhar, será exaltado, não. Mas Deus diz na sua palavra. É verdadeiro é esse. Aquele que se humilha, será exaltado por Deus. Porque tu tá lá, se humilhando a Deus. Tu tá lá, na lábora, com Deus. E Deus vai te exaltar. Deus vai responder a tua oração. Vai te responder em nome de Jesus, irmão. Amém, meu irmão? Não fica com raiva porque eu falo pra os irmãos aí, ó. Você me tem que orar. Você me tem que reclamar. E aí, ó. E aí, ó.